Olá pessoal, eu sou o Guilherme, desenvolvendor de jogos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e esse é um vídeo diferente, eu quero mostrar pra vocês algumas coisas interessantes, eu vou fazer alguns vídeos sobre isso, e esse vídeo é sobre interface, quem usa o Blender sabe que, na verdade é uma das duas únicas coisas que eu não gosto no Blender, é que ele não tem um sistema de interface por padrão, então você tem que criar uma cena de overlay, aquela coisinha aí que você já sabe como é que funciona, com uma câmera e colocar lá na frente pra você ter interface, né? Então assim, não tem um jeito padrão de colocar uma interface na tela, e eu falei, cara, eu vou fazer uma interface, eu vou fazer um script, porque se você não sabe sobre o Blender, existe uma coisa chamada BGL no código, eu vou mostrar, é legal, não vai embora ainda, porque é muito legal, mas eu tô te dando uma introdução primeiro, existe uma biblioteca que chama BGL, que é o acesso que você tem o OpenGL dentro do Blender, e você também tem o BLF, que é uma forma de renderizar fonte dentro do seu jogo, ninguém usa isso aqui, mas é super potente, dá pra fazer um monte de coisa, obviamente, precisa de mais conhecimento, eu falei, cara, eu vou fazer um sistema de interface no Blender, e eu comecei a escrever, comecei a codar pra fazer uma forma de biblioteca, é bem grande, tem muito, muito, muito código aqui, e a grande questão é que ele seria um sistema de interface boladão, vocês estão vendo aí, com uma textura carregada do disco, render to texture, textura é texto, e ele escreveria ali, por exemplo, se eu abri o standalone player, eu conseguiria ver, olha só, as coisas sendo redimensionadas, enfim, eu tava fazendo esse sistema, e eu queria chamar ele de BGUI, né? BGUI, que é Blender Game User Interface, ou Blender Graphical User Interface, que é interface, e aí eu tava mostrando pra umas pessoas, eles falaram, ah, você tá usando o BGUI do Mogure, né? Eu falei, o quê? E eu descobri que alguém já tinha feito o que eu tava fazendo, bem diferente do jeito que eu tô fazendo aqui, só que já tinha feito uma biblioteca muito legal de interface, e o último update foi há sete anos atrás, e eu não sabia disso aqui, é sério. E é uma biblioteca muito legal, eu instalei ela aqui, é bem fácil, é só você basicamente baixar aqui esse código, e esse BGUI, na verdade você tem que baixar por release, né? Porque isso aqui pode não tá em estado de produção, mas se você baixar essa release aqui, você tem essa pasta de BGUI, e o que eu fiz, é o jeito mais fácil, é ir na pasta do seu UPBGE, Vim no 2.79, vim em Python e colar dentro de lib aqui o seu arquivo, então tem esse BGUI, e é assim que eu instalo uma biblioteca de Python dentro do Blender. E aí depois disso, eu só preciso de importar isso dentro do Blender, e eu uso pra criar interface. Eu tenho um exemplo aqui, que é literalmente o Hello World, aqui o Getting Started, da documentação deles, isso aqui não é um tutorial, e é por isso que eu falei que é um vídeo diferente, porque eu não sei como é que eu uso isso, mas eu vi que é legal, achei muito interessante, comecei a usar, e eu falei, eu vou compartilhar com o pessoal, porque isso pode salvar muitas vidas, principalmente porque o Blender tá aí, enfim. Então tem um monte de widget, né, pra quem já programou interface em código, sabe como é que funciona, e isso é bem parecido com o Tekinter do Python, ah, eu machuquei minha mão, tá doendo, é, enfim. Mas ele é bem parecido, então você tem frame, imagem, imagem com botão, né, o labor, que é pra texto, list box, progress bar, então tem, olha só, muita coisa interessante aqui, e você pode criar isso de uma forma programática, né, então em código, eu colei, tá gente, o exemplo aqui, tem um component do Blender, isso aqui você já sabe como é que funciona, eu só precisei de criar uma classe aqui, na verdade, mais uma vez, eu colei aqui do exemplo, então tem essa classe de layout, que herda do BGUI, ah, úteis, né, que é o layout, e aqui dentro você basicamente pode criar, é, construir o seu, a sua interface. Eu vou dar um play aqui, só pra mostrar pra vocês como é que isso se parece, então eu iniciei aqui, eu tenho, ah, um texto, né, ah, eu não consigo ler por causa disso aqui, peraí, Game Show Frame Rate no Profile, beleza? Ah, eu tenho certeza que eu gostaria de que alguém apertasse esse botão, tem dois botões, se eu colocar o mouse em cima, perceba que eles são sensíveis, eu posso clicar, eu acredito que eu conseguiria colocar um function callback dentro desse botão pra fazer alguma coisa, né, e assim, é um jeito bem interessante de fazer a interface, né, eu coloquei aqui o segundo botão, um frame buff, um frame button aqui em cima, aí você pode colocar o tamanho, a posição, se você quer centralizar esse objeto no eixo X, no eixo Y, enfim, é, bem interessante, deixa eu nomear isso pra se inscreva, enfim, então eu consigo colocar esse tipo de coisa aqui, ah, o layout, as cores aqui tão bem feias, né, mas eu já vi aqui que dá pra você só, é, trocar as coisas, mais uma vez, não é um tutorial, eu não sei como é que eu uso isso direito, mas eu vi que é bem completo, bem interessante, já tá há bastante tempo, algumas pessoas usam, não são muitas pessoas que eu ouço falar que usam isso, na verdade, nunca ouvi falar ninguém usando, mas eu não sei porquê, porque é realmente bom, né, então eu tô recomendando aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer um progress bar aqui, porque eu tô curioso, um list box, então, aparentemente, pra você criar uma coisa nova, você pega essa interface aqui, ó, vou copiar tudo, copiar tudo, ó, literalmente tudo, e vou criar aqui dentro do meu layout, então eu vou colocar aqui, ao invés desse segundo botão, vou colocar self.test, e aí eu coloquei bgy progress bar, eu vou colocar isso aqui, ah, o parent nele, então, interfaces tem essa questão de hierarquia, isso é bem óbvio, então eu vou usar o frame, se você usa, ah, se você usa o bpy no Blender pra criar interface do Blender, de addon, isso é bem parecido, não muito, mas é parecido, ah, eu posso colocar um nome aqui, eu não faço ideia do que é isso, é, mas eu acho que eles são padrões aqui, né, então eu não preciso de mexer nessas coisas aqui, por exemplo, nessas opções aqui, sei lá, eu vou fazer um, ah, aqui é a porcentagem, 50%, e eu não vou mexer no aspect, vou mexer no tamanho, vai assim, vai, vai ficar legal, ah, eu posso colocar a opção, ó, centralizado, gente, tô fazendo isso aqui pra testar mesmo, curioso, ó, tem uma, uma barra gigantesca aqui, eu acredito que eu consigo customizar os nomes, eu provavelmente preciso de alterar o tamanho dela, então eu vou colocar 0.1 e 0.1, acho que vai ficar quadrado, vai ficar feio, vou colocar largura 0.4, que é metade, né, isso é de range 0 a 1, e o Blender, ele rosera o canto inferior esquerdo, como 0, e o superior direito da tela, como 1, então tem uma, não, tá errado, acho que eu deveria colocar 0.4 aqui, enfim, é, e pronto, tem uma barra aqui com 50% de vida, deixa eu poder colocar um callback aqui, vamos fazer aqui, ó, ao vivo, eu tô aprendendo a mexer ao vivo, tá, mas eu queria mostrar pra vocês, porque é interessante, né, ah, eu vou esperar eu aprender isso aqui pra eu fazer o tutorial, o problema é que pode ser que eu aprenda em um minuto, pode ser que eu aprenda em vários, muitos tempos, então, é, vocês vão demorar ter o tutorial, e eu prefiro trazer isso com tudo mais rápido pra vocês, ah, eu não sei, gente, onde é que eu coloco um function, um callback pra isso aqui, pra saber se eu apertei esse, esse botão, não faço ideia, não, isso é um frame button, sei lá, mas eu acho que dá pra colocar, deve ter algum exemplo em algum lugar, mas eu, obviamente, não estou lendo a API, como vocês estão vendo aqui, ah, eu acho que deve dar pra fazer alguma coisa interessante aqui, aí, ó, já tem um, um callback aqui, ó, ou um click, ah, gente, olha que legal, vou fazer aqui, ó, eu fazer ele fazer, não, não vou fazer nada, tá bom, tem, tem um callback de botão, e eu consigo colocar esse tipo de interface, me parece interessante, então, vale a pena você dar uma estudada, porque eu acho que fazer interface assim fica bem fácil, até pra fazer template, por exemplo, vou fazer um template de, é, de interface, de, de sistema de crafting, de inventário pra vocês, aí não precisa de dar um ponto blend, eu dou um script, você coloca o script, ele funciona, então, eu acho que seria interessante, né, não sei, mas deixa aí nos comentários o que vocês acham, eu tô bem animado com essa, com essa descoberta que eu tive, porque, mais uma vez, interface faz muita diferença em um projeto, é, muito eixo, agora uns comentários aleatórios, antes de encerrar esse vídeo, ah, antes de mais nada, eu queria mostrar isso pra vocês, ó, eu ganhei uma caneca, gente, olha só, da Alice, uma inscrita aqui do canal, muito obrigado, e muito obrigado pra muita gente que me manda um monte de coisa aqui também, eu fico muito feliz, valeu demais, gostei muito da caneca, é, muita gente tem falado, outra coisa, muita gente, muita gente tem falado sobre os vídeos rápidos que eu tô soltando, é, ultimamente, foi mal, eu sei que muita gente odeia vídeo assim, muita gente gosta e prefere vídeo assim, eu preciso de multar isso aqui, é, mas eu precisava de, enfim, eu vou fazer um vídeo sobre isso, não vai, esses vídeos rápidos não vão durar pra sempre, tá, podem ficar tranquilos, eles vão ser só uma fase, mas eu preciso de fazer algumas mudanças no canal, eu não sei se vocês vão gostar muito dessas mudanças, mas elas são importantes pro futuro, pro longo prazo, então, é, eu vou fazer um vídeo, eu não sei quando ainda, mas eu vou fazer um vídeo em breve, falando sobre isso, tá, até lá, aproveitem os conteúdos do canal, aproveitem muito, já tem muita coisa legal aqui, pronta pra vocês, e é basicamente isso pessoal, último lembrete, esse final de semana tem Ludum Dare, então, eu vou abrir aqui pra vocês, é só entrar no site, ldgem.com, bem fácil, e se inscrever pra você participar, Ludum Dare é uma competição, você tem 72 horas, pra criar um jogo do zero, então, é bem legal, comece em um dia, em 6 horas, no momento que eu tô gravando esse vídeo, e tem a votação de tema, inclusive, eu ainda não votei, olha que legal, não votei no último, mas eu votei nos outros, caso vocês tenham curiosos, pra saber, como, o que eu acho de cada tema, tá aí, vou passar rapidinho aqui, não vou discutir não, mas é só pra lembrar vocês, que tem Ludum Dare, esse final de semana, eu provavelmente vou participar, e trazer conteúdo pra vocês, então galera, basicamente isso, esse foi o add-on, não é exatamente o add-on, o código do Moguri, é um ex-dev, se eu não me engano, no Blender, bem interessante, e eu vou, espero trazer mais conteúdos, assim, mais conteúdos disso aqui, pra vocês, um abraço, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.